Então, como foi na prova? Acho que me dei bem. E quando sair o resultado, eu vou chamar o Lucas pra viajar comigo. Legal, mas vocês precisam se conhecer primeiro, não acha? Por que você não entra agora no bate-papo? Marca um encontro com ele. Boa ideia. Se ele gostar mesmo de mim, ele vai aceitar o encontro. Isso. Oi, Lucas. Tudo bem? Sim. Só tô um pouco cansado. Joguei bola o dia todo. Ué, o Lucas também gosta de jogar bola? O Vitor hoje foi praticar depois do nosso encontro. Esses homens. Quero te conhecer pessoalmente. Quando você pode? Não sei ainda. Não sei ainda. Ando meio ocupado esses dias, gata. Mas eu te aviso. Tá vendo, amiga? Ele sempre me enrola. Oi, Vitor. Oi, linda. Eu pensei bem. Aceito te namorar. Sou o cara mais sortudo do mundo. Rebeca? Oi, amiga. Oi, amiga. Vem ficar aqui com a gente. Ah, gente, peraí que eu preciso ir no banheiro. Nossa, creda. Não pode ser. Então a amiga da linda é a Rebeca do bate-papo. Acho que eu tô ferrado. Ah, é só eu continuar enrolando a Rebeca. A foto que eu uso também não é minha. Ela nunca vai saber que eu sou o Lucas. Tchau, Rebeca. Tchau. Tchau, linda. Foi um dia bem legal. Foi mesmo. O Vitor é legal mesmo. Ele tem até os gostos parecidos com os do Lucas. Vou entrar no bate-papo lá na minha casa. Eu vou insistir até ele aceitar o encontro. É, vai mesmo, amiga. Tchau. Tchau. E aí, cara? E aí? Como é que tá o namoro, hein? Qual deles? Quer dizer, tá bom. Hum, peraí. Como assim, qual deles? Ai, cara, preciso de um favor seu. Quer ter uma namorada? Ela é virtual, mas tá doida pra ter um encontro. Que? Peraí, não tô entendendo nada. Eu te pergunto sobre seu namoro e você vem oferecendo uma menina? Tá doida? Ai, eu tô perdido, cara. Eu fiz burrada. Eu tô enrolando uma menina faz tempo no bate-papo. E agora eu descobri que ela é a melhor amiga da linda, minha namorada. Nossa. E o pior, ela tá meio desconfiada. Eu preciso me livrar dela. Tá, mas não vem jogar problema pra mim, não. É melhor você dar o fora nela logo. É virtual, não vai ter problema. Ai, vai sim. Agora que eu sei quem ela é de verdade, eu vou ficar imaginando a cara dela quando eu disser que não quero mais nada. Entende? É, Vitor, tá lascado. Faz esse favor pra mim, cara. Vai no encontro no meu lugar. Você é meu amigo ou não? Eu sou, mas não dá pra enganar uma menina. Isso não dá certo. Mas você não vai enganar ninguém. É só fingir que é o Lucas e que sempre foi. Não, cara. Mas faça acabar com isso logo. Eu terminei um namoro há pouco tempo e pelo tempo que vocês conversam no bate-papo, vai parecer que eu traí minha ex. E também, ó, nem chamo o Lucas. Vamos jogar bola e você pensa no que fazer. Ai, ai.